Boa noite, boa noite, bom dia, bom dia, eu tô aqui na 28 de março, sentindo oito casas, então vamos dar um pulinho ali em oito casas, passar por Donana, Imperial, Paranã no Esconde, só tem que tomar cuidado aqui com os buracos, ali tem um buraco ali, sempre tem aqui, esse buraco aqui é padrão, eles não deixam a 28, se não, essa hora eu não paro, é só uma hora da manhã, agora deu umas chuvas no fio, hoje tá mais tranquilo o tempo, agora a gente vai passar aqui pelo Imperial, tomar bastante cuidado, que agora, aqui na fiscalização, esse horário é um horário complicado, o horário que o pessoal está em alta velocidade, vai, 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 vai! Agora a gente tá aqui no Imperial Que é a direita Depois acho que é varanda Não esconde E depois Tropical Tropical Donana Nova Goitacazes Goitacazes Arrancaram o quebra-mola aqui Aqui é 60km Velocidade aqui 60km Quebra-mola aqui Opa Opa A gente tá aqui A não vai ter E a gente vai chegar agora no Parque Tropical, à direita. Como à noite, fica difícil mostrar pra vocês o certo, porque só dá pra ver pista e comentário. Agora a gente vai contornar aqui a BPR-V. E voltar de novo aqui pra pista. Agora a gente vai... Saindo o Nana, depois o Nana, lá o Oita Casas, oita Casas. Esse é o primeiro posto que dá, e tem mais um posto aqui embaixo, eu acho que ele deve estar fechado, não sei. Esse horário, infelizmente, não tem como ficar atrás de carro esperando pra ultrapassar. Esse horário é perigoso. Muito perigoso. Aqui o outro posto tá perto. Aqui é a curva de Dona Ana. Aí vem o Hospital São José. Nova Oita Casas. Quebra-mola. Aqui deu uma chuva por aqui, ó. Eu não sei se o meu telefone vai aguentar gravar até o Oita Casas. Ali é o Hospital São José à esquerda. A esquerda ali é o Hospital São José. Agora a gente tá em Nova Oita Casas. Deixa eu ajeitar aqui. Agora vai ficar um pouco por alto. Estamos chegando aqui em Goita Casas, na curva ali. Aqui, como eu falei pra vocês, aqui não tem muito o que mostrar porque tá à noite. Não adianta falar que vocês vão enxergar muito. Só quem mora pra aqui, quem já veio aqui, que vai entender e saber o que eu tô falando. Agora vamos entrar dentro do centrão mesmo de Goita Casas. É uma das áreas mais movimentada, né? Área comercial, praça de alimentação. Agora já tá tarde, né? Cedo que tava no FUCA aí. Agora é. Pronto. Chegamos em Goita Casas. Muito quebra-morte. Muito quebra-morte. Bastante quebra-morte. Veio aqui, bastante loja. Isso aqui ficou uma movimentação que só Deus usou inteiro aqui. Movimentação só Jesus. Quebra-morte. Vocês podem ver que é bastante loja. Aqui fica alguma lanchonetezinha aberta, mas cedo a movimentação bem maior. Aí ali na direita, né? Já vamos... Você entrando na direita ali, você vai pra tocos. Vamos continuar de quebra-morte. Vamos continuar de quebra-mola aí. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. A direita aqui, ó. Onde esse carro entrou, vai pra tocos. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. A esquerda, você vai pra Poço Gordo. Lá embaixo também tem um contorno lá. Tem uma entrada lá que também você vai pra Poço Gordo. Vai pra... É, Poço Gordo. Isso mesmo. Poço Gordo. Spin. E lá embaixo tem uma outra entrada à esquerda que vai pra São Sebastião. Agora eu não sei se aqui é onde a gente tá. Aqui é Bungalho, parece. Bungalho. E aí, ó. E aí E aí E aí Se você pegar a reta toda a vida Você vai saindo farol Vai pra Vai pra Santo Amaro No Surepo Enfim Vai embora Voltando aqui A gente vai voltar pro centro De Campos Goitacase Um abraço E até o próximo vídeo E aí E aí E aí